Música É ao vivo aqui do Autódromozinho Arbelx em Cascavel Estamos a poucos instantes do início do treino classificatório Da fase final do treino classificatório da categoria GP2 Cesar Barros, não vou nem propor qualquer tipo de aposta para você Primeiro porque você é azarado para apostar E segundo porque parece muito claro o favoritismo do Lucas Barros Para a conquista dessa pole position Ou estou exagerando? Não, eu acho que o Lucas tem tudo para conquistar a pole position Até porque ontem, como você mesmo citou, ele dominou os treinos Sempre foi o primeiro em todos os treinos Então eu acho que ele tem condição de conquistar a pole position Mas vamos ver, o Nicky Atauro vai dar trabalho para ele com certeza Assim como tem o Gustavo Herrera Que também vai querer dar um trabalho A gente vê já o Marlon saindo aqui A gente vê o Marlon Que a gente vê as duas motos aí com pneu de chuva A gente vai tentar passar para quem está assinando O Nicky Atauro também, o par de pneu de chuva aqui Dianteiro e traseiro de chuva Então eu acho que a minha ideia seria errada Já que eles acabaram de andar Então eu acho que o ideal seria exatamente o que eles estão vendo Deve ter muito, está escorrendo muito Tem algumas coisas que estão escorrendo muita água E aí com pneu de seco ali também você pode escorregar A hora que você vai dar a mão Então é mais seguro você sair com pneu de chuva Acredito que é essa a decisão que eles tomaram E quando o César Barros fala Faz as suposições, as análises dele Mas na área técnica Ele fala credenciado pela experiência de pista Inclusive já ganhou corrida de campeonato brasileiro Aqui em Cascavel O César Barros Que hoje resolveu pendurar o macacão E acabou vindo Para a área Aqui para a área mais segura Da moto velocidade Que é a cabine de transmissão Onde ele também tem virado tempos sensacionais Fabinho Moura Vai acompanhando o treino com a gente Que está contente né Fabinho Moura O Leonardo Gomes Manifestando a torcida dele pela pole Do Daniel Mendonça O vulgo baiano Vulgo baiano nada Ele é baiano mesmo Ele é de Salvador Daniel Mendonça que inclusive Fala oi para a motocicleta dele Uma vez por mês a moto fica em São Paulo Na sede da oficina Que lhe dá suporte técnico E o Daniel Encontrando-se com a moto Vai saindo para a pista agora o Daniel Inclusive você vai vendo na imagem da KTV Ainda não Quem está saindo aí na sua imagem não é o Daniel não Esse é o Marlon Felizardo da moto número 27 Está aí a BMW S1000RR do Marlon Felizardo São 10 minutos de treino classificatório no Q2 Agora sim valendo a pole position Olha só a aglomeração Aqui em frente ao box da Alex Barros Racing Vai saindo para a pista o Lucas Barros Daqui a pouco eu quero que o Ricardo Montesano Tire também umas impressões do Alexandre Barros O Alexandre sempre passando uma imagem assim De muito profissionalismo e a equipe dele destaca-se pelo profissionalismo Mas não dá para esquecer a condição de pai do Alexandre Barros E nessa hora eu gostaria que ele contasse para o amigo da KTV Também para o amigo conectado ao motomilgp.com.br Como faz para separar essas duas condições De pai e de chefe de equipe Bandeira verde, treino iniciado Está aí o Everton Felizardo chegando aos boxes Não está muito contente não A leitura labial ali é intradutível para o horário, Cesar Barros É, deve estar meio nervoso, claro Porque uma que ficou fora do Q2 Segundo que podia ter arriscado e ter tirado o irmão do Q2 Está ele no lugar do Marlo aí Ter deixado o irmão descansando no boxe Mas eu acredito que para amanhã precisa consertar a moto É isso que mais um pouco chateia Graças a Deus ele está bem fisicamente Então hoje você consegue consertar a moto para amanhã Para poder estar no grid de amanhã E quem está ali também dando todo o pitaco técnico possível Na equipe do Alex Barros é o Luiz Silvério Sabe, tudo e mais um pouco de moto velocidade Luiz Silvério já foi inclusive Piloto de moto aí no tempo das 135 cilindradas Hoje o shape já não permite, né Silvério Grande jornalista também Prestando aí todo o seu serviço A Fórmula Truck sempre ligada ao meio da velocidade Aí está para você na tela da KTV Vou falar de coisa séria, Cesar Barros Esse é o Marlon Felizardo, piloto do Paraná É o único paranaense, inclusive No Q2 da categoria GP Lite Vem buscando volta de aquecimento Já temos dois minutos e meio de treino Ninguém fechou volta ainda Muita gente já abriu volta Já abriu volta o Paulinho Camba de Pernambuco O Nick Atauro de São Paulo O Marlon Felizardo do Paraná O Marcelo Garcia Cortes de São Paulo O Daniel Mendonça da Bahia Acabou de passar aqui a nossa frente O Lucas Barros também abrindo volta O Paulinho Camba já virando em 1.16.8 Primeira volta completada E a volta já superada pelo Nick Atauro 1.16.3 para o Nick Atauro Abre volta também o André Luiz Paiato Sete pilotos já tendo aberto volta Nesse Q2 que está a sete minutos do fim Está passando aí também o Gustavo Herrera Os oito classificados já abrindo voltas rápidas Aqui no Autódromo Zilmardel O Lucas em Cascavel Autódromo que quase foi rebatizado Para Parque Aquático hoje de manhã Mas agora a condição já é bem mais aceitável Apesar das poças d'água Distribuídas pela pista amanhã O Pedrão vai ajudar Amanhã vamos ter um domingo de sol E uma festa fantástica aqui no Moto 1000GP Daniel Gurgel Mendonça O piloto da Bahia Vai levando a torcida do Léo Gomes Que participa conosco da transmissão Aqui pelo Twitter Olha só o que sobrou Antes eu não sei o que vai demorar mais aí César Você consertar a moto Você lavar essa moto Você participa com a gente pelo Twitter Arroba Moto 1000GP Faça também a sua aposta O que vai consumir mais tempo A limpeza da moto ou o conserto César pode dar o pitaco dele já É, com certeza Vai ter que tirar toda essa lama vermelha Aqui de Cascavel da moto E depois Dar uma bela consertada na moto Olha aí o Lucas Barros Assumindo a poliprovisória Um 15.230 pro Lucas Barros Na pista molhada de Cascavel Um 15.856 pro Nick Atauro Que assume de novo a poliposition Um 14.390 Enquanto eu lia o tempo dele na tela da cronometragem O Nick passava aqui à frente da cabine da KTV Marcando o tempo de um 14.3 Abrindo 840 milésimos de segundo de vantagem Sobre o Lucas Barros Que já virou em nada também A poliposition agora é do Gustavo Herrera Um 13.6 Cada piloto vai estabelecendo Um limite Um nível De performance Nesse Q2 Vamos a quanto tempo? Vamos a 5 minutos e meio Da bandeira quadriculada A disputa tripla Aí está o Lucas Barros Líder do campeonato Depois da vitória De duas semanas atrás em Brasília Olha como vem dançando Vem chimando na água ali A moto número 14 BMW S1000RR Da Alex Barros Racing E o pessoal tirando fotos ali Da lama na moto Do Everton Felizar O piloto não deve gostar muito disso não Ele prefere tirar aquela foto Aquele clima sempre Agradável aqui Dos fãs do esporte Procurando os pilotos E tomando contato direto com as máquinas Está aí o Daniel Mendonça Sexta posição para ele Um 19.4 Está aí o Lucas Barros Para tentar voltar a ser primeiro E é o segundo colocado Vem de terceiro para segundo Um 13.7 para o Lucas Passa o Paulinho Camba Virando em um 15.333 Baixa o tempo Continua na quarta posição E o Nick E o Nick E o Nick Passa o Nick Um 14.1 É a melhor volta dele Mas não é suficiente Para tirar ele da terceira posição Você tem aí A fusão de imagens Lucas Barros E Daniel Mendonça Passam aqui o Gustavo Herrera E o André Paiato juntos O André Paiato virando o quinto tempo Um 18.7 Gustavo Herrera é o pole provisório Marca agora um 14.4 Ele já tinha uma volta em um 13.6 César Barros em outros tempos Eu diria que o problema é comigo Mas a gente tem Uma fusão de imagens aqui No monitor Agora sim Agora A imagem que vai sendo restabelecida aí Está descida do bacião Para você Há quatro minutos Da bandeira quadriculada Gustavo Herrera De Londrina Vai ficando com a pole position Tudo pode mudar ainda E quem está monitorando a gente Também César Barros É O Big Boss Jorge Guirado Também acompanhando Na tela da KTV As emoções do Moto 1000 GP Esse treino classificatório Da categoria GP Lite Está aí o Lucas Está aí o Lucas É segundo colocado o Lucas Um 14.1 Não baixa o tempo não O Gustavo Herrera pode estar vivendo Um momento de pole position Nele que só disputou uma corrida nesse ano Justamente por falta de patrocínio Nick e a Tauro reassumindo agora a primeira colocação Faz um 12.554 Nicolas Conde e a Tauro Nick e a Tauro Para ser o primeiro colocado O Nick Que já fez pole position nesse ano Também onde foi César? Foi em Curitiba 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 O Nick foi pole em Curitiba Ganhou em Curitiba Foi aquela que ele ganhou e não levou Ainda vem em busca da primeira vitória E eu torço para o Nick ser um dos três primeiros Não pelo resultado do treino em si Mas normalmente o Ricardo Montesano Acaba conversando ali com os três primeiros colocados Trazendo a impressão e avaliação Desses três primeiros colocados Calma César Luquinhas controlou bem ali Ele veio estimando ali Mas trouxe de volta E o Nick e a Tauro Sempre traz umas filosofias de vida Muito interessantes para nós Depois de treinos E depois de corridas aqui no Moto 1000 GP Dois minutos e trinta e oito segundos Faltando para a bandeira quadriculada Está aí o Lucas de novo Agora é terceiro Um treze ponto sete o melhor tempo dele Um doze ponto cinco o melhor tempo do Nick e a Tauro Será que vem Para voltar para a primeira posição? Será que toma o segundo lugar do Gustavo? Tomou o segundo lugar Um treze e zero vinte e cinco Há quase meio segundo do tempo do Nick Lucas Barros assumindo a segunda posição Daniel Mendonça vem para a quinta Um dezessete e trezentos e setenta Daniel Mendonça o quinto colocado O quarto é o Paulinho Camba O sexto é o André Luiz Paiato O Marcelo Garcia Cortes é o sétimo colocado O Marlon Felizardo é o oitavo Dois minutos faltando para o fim Do que dois Esse é o pole provisório Nick e a Tauro Aí está com a moto número trinta e nove A Kawasaki da equipe Pitico Race Nick e a Tauro que é o terceiro colocado Na classificação do campeonato Olha como ele vem desafiando o traçado molhado Tem pela frente ali o Daniel Mendonça Tem pela frente também o Paulinho Camba São pilotos que podem pela posição de pista Complicar ali a pretensão do Nick Parece que ele vinha numa volta muito rápida César É agora você vê que ele tira a mão Agora ele decidiu passar os dois Perdeu um pouco de tempo Com certeza essa volta ele perdeu Não vai valer para ele Mas ele já se livrou dos dois Para pegar a pista livre E agora sim Ele vai tentar abrir uma volta rápida Para tentar melhorar o tempo Ele que já está em primeiro com um 12.5 Mas vai tentar melhorar esse tempo Para se garantir Apesar Que vamos ver que Passa o Lucas Aqui vamos ver o Lucas Lucas baixou Um 11.752 Baixou e baixou bastante Colocou oito décimos ali No bolso do colete do Nick e a Tauro Lucas Barros é o pole provisório Vê o Nick Quanto é que vira o Nick? Quanto é que vira o Nick? Um 13.7 Vinha de fato numa volta muito rápida Ele tirou a mão Ele passou por fora E ainda vira em um 13.7 Que seria um tempo Para ele ser terceiro Colocado no grid Agora sim Vem para a tentativa Nesse minuto final De treino classificatório Por enquanto O Lucas Barros Vai comemorando A segunda pole position dele Vamos ver Há 40 segundos Ele vem pelo S E talvez possa até abrir Mais uma volta Talvez possa até abrir Mais uma volta O Nick e a Tauro Vem ali pela segunda perna do S A moto chimou Ele trouxe de volta Olhou para trás Olhou para o lado Não tinha ninguém Nick e a Tauro E o Lucas Barros Vem compondo aí A disputa principal Pela pole position E o Gustavo Herrera também Não esqueçamos do Gustavo Herrera Piloto de Londrina Um 13.0 Melhor tempo do Gustavo Um 11.7 O melhor tempo do Lucas Um 12.5 Melhor tempo do Nick 15 segundos Não vai ter tempo Para mais uma volta não Ou é agora Ou é mais Ou é agora Ou não é mais Nick e a Tauro E o Lucas Barros Mais uma vez Compondo um grande duelo Na categoria GP Lite Daqui a pouquinho Tem categoria GP 1000 Na tela Curva final para o Nick A moto vem dançando Ele controla Vem pela curva da vitória Tem de evitar a zebra Não é zebra para moto velocidade Ele tira o joelho da zebra E vem acelerando Pela reta dos boxes Recebe bandeira quadriculada Nick e a Tauro Um 12.367 Passa o Paulinho Camba Passa o Paulinho Camba Um 15.1 Melhor tempo dele Tem a quarta posição Paulinho Camba Quem passou também Passou o Daniel Mendonça Um 18.1 Não melhorou não Está aí o Gustavo Herrera Estou de olho no Gustavo Herrera Um 12.7 Não vou acreditar que ele virou exatamente o mesmo tempo O César Barros Ele tinha um 12.795 Ele virou um 12.795 Está certo isso César É possível isso César? Conseguiu ser um mais do que um relógio preciso No milésimo de segundo E aí está o Lucas Barros Que vem para comemorar mais uma pole Passa o André Paiato Um 19.1 Ele não melhora Já tinha um 17.7 É o sexto colocado O Lucas vem lá pela antiga reta dos boxes Vai tomar a curva da vitória E vem só para completar Vem só para completar Para confirmar Para a segunda pole position dele Talvez baixe Melhor tempo dele por enquanto Na pista molhada Um 11.9 Ontem ele virou na casa de um 11 De um 6 Virou na casa de um e 6 Está aí o Lucas Um 12.3 Não melhora Mas é pole position Na etapa de Cascavel Sabe que é pole e comemora Lucas Barros O menino prodígio Do Moto 1000 GP 16 anos Experiência e bagagem De gente grande Postura de gente grande No profissionalismo Com quem encara a moto velocidade Pela segunda vez Comemorando uma pole position Na pista de Cascavel É César Barros Mais do que favorito A vitória Agora Pelo que mostrou Nos treinos livres Vou te confessar Eu esperava que Se ele fosse mesmo Pole position Fosse com um pouco Mais de tranquilidade Porque o Nick E o Gustavo Enfiaram uma pressão No Lucas Barros Isso é indicativo De grandes corridas Amanhã na categoria GP Lite Sem dúvida Deixando aí Seis décimos mais rápidos Do que o Nick E a Tauro Lucas Barros É o primeiro colocado Piloto da Alex Barros Racing Com a moto BMW S1000RR Na segunda posição Nick e a Tauro Com a Kawasaki ZXX X10R Da equipe Pitico Race Em terceiro Completando a primeira fila Piloto Paranaense Gustavo Herrera Aliás Eu falei que o Marlon Felizardo Era o único Paranaense No Q2 O Gustavo Herrera Não conta mais Claro que conta Está na primeira fila do grid 1.12.7 O tempo dele Olha aí O Gustavo Herrera Visivelmente emocionado Vai recebendo cumprimentos Ali no box Da equipe Motric Sigliano Os dois primeiros Vão trocando figurinhas Ali pela pista O Nick Número 39 O Lucas Número 14 Na quarta posição Vai largar o Paulinho Camba de Pernambuco Em quinto O Daniel Mendonça Da Bahia Em sexto O André Paiato De São Paulo Em sétimo Marcelo Cortes Já abrindo a terceira fila Do grid Em oitavo O Marlon Felizardo Com o programa de fidelidade Petrobras Premia Você acumula pontos E ganha vários benefícios Mas Como você merece sempre mais Peraí Não dá pra falar assim Falta carinho Com o consumidor Esse negócio De merecer sempre mais É sério Olha isso Você já viu promoção Que dá Camaros E ainda tem 14 mil Vales combustível Ô diretor Arruma um terno desse pra mim E deixa eu tentar Promoção Você merece sempre mais Abasteça Cadastre-se no Premia E vença premiado Postos Petrobras O Brasil se encontra aqui E aí